Olá, bem-vindos todos e todos ao Mostra Conversa, um espaço de debate aqui com os cineastas que tem filmes em cartaz na 45ª Mostra. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um diretor que só parece novinho, mas já está aí sendo o seu sexto longa-metragem, Ali Muritiba, um diretor que nasceu em Mairi, no interior da Bahia, mas depois foi morar em Curitiba. Eu fiz uma matéria com ele anos atrás, que eu brinquei e falei que o currículo dele só perde para o do Oswaldo Candeias, mestre de cinema marginal brasileiro, que o Oswaldo foi militar, caminhoneiro, alcibóia, metabúrgico, e o Ali também foi ali, bombeiro no começo da carreira, agente carcerário, e aí por caminhos malucos da vida aí, caiu no mundo do cinema, não é isso? Bem-vindo, Ali. Tudo bom? Você esqueceu de mencionar bilheteiro de trem também. Bilheteiro de trem, muita coisa. Vamos começar por aí. Conta um pouquinho como é que, de bombeiro e agente carcerário, eu sei que foi ali no agente carcerário que você passou para o cinema, como é que foi isso? Cara, eu sou um sujeito de origem muito humilde, fui de caminhoneiro com uma dona de casa, então, nascido e criado numa cidade pequenininha, 19 mil habitantes ali no interior da Bahia. Então, nos anos 90 era muito comum os meus, gente da minha geração ter que migrar, ter que ir para São Paulo, tentar a vida, tentar a sorte de alguma forma. E foi assim que eu fiz aos 17 anos. E aí, em São Paulo, tive essa experiência, primeiro como bilheteiro de trem, mas, em paralelo a isso, consegui passar no vestibular de cinema da USP, mentira, de história da USP, onde estudei, lá conheci uma mulher com quem me casei, com quem tive dois filhos. Essa mulher é uma história meio Eduardo e Mônica. A Ana, ela tinha, na época eu tinha 22, ela tinha 32, eu estava na graduação, ela estava no terceiro pós-doc, eu estudando história, ela estudando biologia, pesquisando uma pesquisa científica super avançada, e quando ela terminou o pós-doc, ela decidiu ir embora para Curitiba, precisou ir embora para Curitiba, na verdade, para trabalhar na Universidade Federal, e eu acompanhei ela. E, desempregado mais uma vez, prestei os dois primeiros contos que apareceram, que foram para bombeiro, então eu me tornei bombeiro, fui bombeiro durante um tempo, e depois surgiu um para a gente, um penitenciário, que pagava bem melhor do que para bombeiro, e eu precisava pagar as contas. Eu me guardo de prisão e fiquei na cadeia durante sete anos, e nesse período resolvi voltar a estudar. E aí a faculdade que eu escolhi fazer nesse período foi a de cinema, e aí comecei a realizar os primeiros trabalhos, e as coisas começaram a acontecer muito rapidamente. O meu primeiro curto é de 2008, cá estamos em 2021, e aí eu já fiz uma porrada de curto, uma porrada de longa, muita série, enfim, peguei gosto no negócio e não parei mais de fazer. Pois é, então vamos falar um pouquinho do motivo que nos traz aqui hoje, vamos só fazer essa retrospectiva então. O Ali teve aí uma trilogia de curtas-metragens já dedicadas ao universo carcerário, depois ele estreia no longa-metragem com A Gente, em 2013, que foi um filme que eu nunca esqueço, eu estava no júri do Festival São Luís do Maranhão, a gente deu o prêmio de melhor filme para o A Gente, e aí depois ainda teve, aí foi para a ficção, né, Longas Ficção fez Para Minha Amada Morta, primo da crítica no Festival de Brasília, em 2015, teve o Ferrugem, teve o Irmãos Freitas também, que foi exibido aqui na mostra em formato filme, e esse ano também já teve o Jesus Kid, baseado aí no livro, no universo do Anderson Mutarelli, que estreou em Gramado. E agora aqui na quadragens, na quinta amostra, está estreando o seu Deserto Particular, né, mais um filme de ficção lindíssimo, que, né, também aí por caminhos do destino, acabou sendo o filme escolhido aí para tentar uma vaga no Oscar de filme estrangeiro em 2022. E o Deserto Particular fala de um personagem que é um policial, um policial militar, né, Ali? Um policial militar. Ele é um policial militar, que ele cometeu um erro ali na carreira dele, no trabalho dele, que colocou ele numa posição delicada dentro da organização. Ele está muito envolvido com uma moça com quem ele conversa ali por WhatsApp, por aplicativo, essa moça fala na Bahia, e ele resolve, num dado momento, largar, inclusive, o pai doente, a gente que ele cuida para ir para a Bahia procurar esse amor e viver esse amor, né. Então, eu queria te perguntar, primeiro, eu já vi você falando em entrevistas, que você começou já a pensar essa história nesse Brasil hoje imerso num espiral de ódio e marcado com muita polarização, né? Como é que esse Brasil turbulento acabou te levando, te se invocando nesse filme? O argumento original inicial do Deserto Particular era um filme, era um drama. Ele não era esse filme, de certo modo, até esperançoso que é hoje. Não era um filme de amor. Era um drama social, como são muitos dos meus filmes. E ele começou a ser gestado justamente ali por volta de 2015, 2016, 2016, para ser mais exato. E, à medida que o tempo foi passando e que essa escalada de ódio foi recrudescendo aqui no Brasil, foi me dando cada vez mais vontade de falar de outros assuntos e de inspirar outros sentimentos e de provocar outras emoções nos espectadores. Nesse meio tempo, eu fiz e lancei o Ferrugem, que é o meu longa-metragem anterior, que é um drama super barra pesada, um filme de que eu me orgulho muito, mas que, ao final da sessão, provoca no espectador um nó na garganta muito grande. E aí eu pensei que seria muito bom nesse momento em que a gente estava tão triste, tão aguerrido, provocar no espectador um novo sentimento, que não aquele que Ferrugem provocava, que era aquele nó na garganta de tristeza e tal. E aí eu conversei com o Henrique, o corbaterista da história, e falei, cara, vamos transformar o deserto particular numa história de amor. Não vamos falar mais de como as coisas podem ser. Não vamos mais fazer filme diagnóstico, vamos fazer um filme de profilaxia, vamos apontar caminhos possíveis. E aí o filme começou a se transformar. E aí, hoje, vê-lo pronto e vê a sensação que ele provoca nas pessoas e eu vivenciei isso ali no Festival de Veneza, me dá a certeza de que a gente tomou a decisão certa. Porque, mais do que nunca, depois desse período pandêmico, ainda estamos no período pandêmico, né? Mas nesse período em que a gente encontrou tão pouca gente, em que a gente sorriu tão pouco, celebrou tão pouco, gozou tão pouco, proporcionar essa experiência para o espectador que está indo na sala de cinema, muitas vezes, pela primeira vez desde que começou a pandemia, tem sido um deleite. Foi um deleite a sessão no Festival de Veneza. E lá em Veneza você ganhou um prêmio que foi um prêmio do público, né? Prêmio de público. O público amou o filme. O público ficou maluco, aplaudindo de pé durante dez minutos, me levando às lágrimas. Foi uma epifania, uma coisa muito incrível. O que me deu a certeza de que tomamos a decisão certa em transformar esse drama num filme de amor? Porque a gente foi sentindo necessidade de mais amor à medida que escrevíamos a história e que depois filmávamos a história. E aí imaginamos que nós também compartilhávamos dessa carência, desse desejo por mais amor, por mais afeto, por mais carinho e tal. O filme tem seus momentos duros, tem seus momentos difíceis, mas, no fim, eu acho que a sensação que ele provoca no espectador é de leveza, de alívio. Sim. Então, pelo que você está falando, as primeiras versões do roteiro eram mais pesadonas. Bem mais. Muito. Final diferente de tudo, né? Muito diferente. Era bem diferente. Já tem um grande mérito, né, Ari, que é você pegar esse protagonista que é um policial militar e mostrar esse personagem como alguém aberto ao amor, disposto a uma relação muito distante e toda vez que a gente está disposto a amar, está disposto a mudar também, né? E eu acho que você ajuda a quebrar um pouco o que a gente está nos últimos anos no Brasil, muito com esse conceito de que tudo que é militar é rígido, é fixo, é da raiva, é do ódio, não vai mudar. E aí esse personagem já ajuda a quebrar tudo. É, eu estava ouvindo essa semana o podcast do Mano Brau, Mano a Mano, com o vereador Holiday. Aquilo é o maior exemplo do que eu tento fazer com o meu filme. Quando duas pessoas diferentes se sentam lado a lado, olho no olho, para conversar com respeito, o diálogo acontece e ele pode ser transformador para ambos os lados. E é o que eu tentei fazer com os meus personagens. Eu tentei colocar dois personagens de universos muito diferentes, se encontrando com rusgas, com embates, mas com muita vontade de entender qual é a do outro, para que, então, eles passassem a se olhar e passassem a se escutar e, no caso do filme, inclusive, a se amar. Sim. E um dos encantos, eu acredito, do deserto particular é que essa história começa em Curitiba, depois vai para o sertão da Bahia, enfim, tem muito de você aí, uma pessoa que é da Bahia e não é de Salvador e que foi cair na capital do Paraná. Dá um pouco a sensação, eu lembro muito daquela vossa nova, acho que a Elis cantava de O Brasil Não Conhece o Brasil, e acho que é um filme desse, ajuda a conhecer um pouco, porque são universos muito diferentes e, de repente, você bota uma fricção ali entre eles. Pois é, e a realização de um desejo antigo, eu tenho vontade, tinha vontade de filmar na Bahia, minha terra, há muito tempo, as minhas obras, quase todas anteriores, são feitas no Paraná. E aí, tê-lo feito com esse filme, contando essa história, foi a realização de um grande sonho. E, para mim, era muito significativo mostrar, através do olhar desse cara que sai de Curitiba, uma outra matiz de cor, uma outra temperatura, uma outra forma dos corpos se moverem no espaço, assim como era muito importante também mostrar para as pessoas que ele vai encontrar na Bahia um outro tipo de ser, que é o ser que Daniel encarna, que é um pouco o que é o ser de Curitiba, que é onde eu vivo há 15 anos. Então, esses dois universos muito distintos, essas duas matizes de cor, temperatura, convivem no mesmo território geográfico, ou melhor, vivem no mesmo território geográfico, e é preciso que elas aprendam a conviver. E eu acho que Daniel e Sarah Robson aprendem isso à medida que eles vão travando contato físico, porque eles estavam fazendo isso de maneira virtual, e, de maneira virtual, as coisas são muito fugídeas, as coisas são muito efêmeras, né? Sim. E falsas, às vezes, né? Tipo, é preciso ter... Vamos falar um pouquinho, então, do Daniel, que é vivido pelo Antônio Saboia. Para quem não viu o filme ainda, o Antônio Saboia é um dos matadores ali do Bacurau, aquele casal de brasileiros que são os primeiros matadores que chegam de moto ali no Bacurau, são vividos por ele e pela Carine Teles, que são o casal brasileiro, que estão dentro daquela gangue de gringos, de americanos ali no Bacurau. Eu queria saber se você já o conhecia antes, ou se foi no Bacurau que você ouviu e falou por que era esse cara? Não, eu ouvi no Bacurau depois de ele já estar meio que escalado para o filme. O Saboia é que me procurou, na verdade. O Saboia... Eu tenho uma prática que pretendo levar comigo para sempre, que é de fazer leituras públicas de meus roteiros antes de filmá-los, para entender o ritmo, para entender como a história ecoa nas pessoas e para ouvir as pessoas também. E eu fiz uma leitura pública desse roteiro em São Paulo, em 2000 e... final de 2018, eu acho. E o Saboia não estava lá, mas estavam lá alguns amigos dele que comentaram para ele, ah, existe esse cara, existe esse roteiro, que a gente acha que é bacana. E aí o Saboia passou a me procurar, escrevendo no Instagram, Facebook, LinkedIn. LinkedIn, mentira, LinkedIn não. Mas ele, de fato, começou a me procurar, dizendo, cara, pô, legal, já viu para a minha amada morta, acha muito bacana, sou amigo da Manhã na Neiva. Eu falei, pô, cara insistente, né? Eu me lembro, não. Quando ele começou a insistir assim, eu estava filmando o Jesus Kid. Foi no começo de 2019. E aí, um dia, a gente resolveu... Eu falei, ah, vou te mandar o roteiro. Mandei o roteiro para ele ler. E aí ele me devolveu um e-mail, uma bela análise sobre o roteiro. E aí eu falei, hum, curioso. Temos aqui uma pessoa que, para além de ser um bom ator, tem uma leitura bastante interessante da minha história. Aí marcamos uma conversa, um tempo depois, no Rio de Janeiro. E não houve teste. Foi uma conversa mesmo. Sentamos para tomar um café, conversamos. E eu falei, parabéns, você é o cara. Você vai fazer o cara. Caramba. Os atores vencem, muitas vezes, assim, pela existência, né? Porque é um mercado muito concorrido. Então, tem que ficar em cima do diretor dele. Tem, mas eu acho que tem mesmo. Gente, olha só. Eu procuro os meus projetos também. Os projetos não caem do céu. Eles não caem no teu colo. Somos todos, no fim das contas, trabalhadores. E estamos sempre em busca de um novo trabalho. Então, está tudo certo. Está tudo certo. E aí o Sabon apareceu assim. E foi incrível. Porque ele aportou muito à história. Ele trouxe muito de si para esse personagem. Sim. Vamos falar um pouquinho de Oscar. Foi uma total surpresa para você. Você achou que não tinha a mínima chance de conseguir essa vaga? A gente achava que tinha alguma chance por conta da repercussão que o filme teve em Veneza, pela reação que o filme provocou em Veneza. Aqueles dez minutos de ovação, mas o prêmio de público nos deu alguma esperança. Tipo, cara, acho que essa história mobiliza as pessoas. No entanto, estou sendo muito honesto, havia na corrida, dentre os 15 filmes escritos, um outro filme que é muito bom, que é produzido pela Netflix O2, Fernando Meirelles, e que tem Rodrigo Santoro no elenco. E é dirigido por um cara muito interessante, que é o Alex Morato, que tinha feito Sócrates antes, que é um filme muito legal também. E eu vi o Sete Prisioneiros lá em Veneza. Quando eu vi o Sete Prisioneiros em Veneza, eu falei, nossa, vai ser difícil, porque o filme é muito legal. E acho que o que pesou, pelo menos os jurados que escolheram o deserto particular escreveram lá isso, o que acabou pesando foi justamente a visão que o deserto particular tem de mundo, que é essa coisa de tentar proporcionar sensações, sentimentos bons e boas, de tentar falar, de tentar quase que de maneira messiânica propagar a ideia de que o amor pode vencer. Hoje eu estou piegas para caramba. Se alguém tenha sido isso, que tenha pesado muito para o deserto particular, porque, de fato, ele estava concorrendo com um filme brabo, bom mesmo. O Sete Prisioneiros é muito bom. Só fazer a propaganda aqui. O Sete Prisioneiros também teve ou vai ter, enfim, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas uma sessão especial na amostra no Museu da Imigração, já que é um filme que fala muito sobre a exploração do trabalho de imigrantes em São Paulo. Então, é uma sessão muito especial que vai acontecer, ou já aconteceu, sexta-feira, dia 22, dentro da amostra. E a gente também agradece a Netflix por ter possibilitado essa sessão. Enfim, o filme é deles, mas a gente teve a chance de fazer também uma projeção em tela grande. Mas me fala um pouquinho, você já tem alguma ideia do que vai ser essa campanha? Vocês já têm alguma verba disponível para isso? Você já pretende ir a Los Angeles fazer turnê? Ou na epidemia ainda não dá? Como é que está isso? A gente está, desde que foi anunciada a nossa escolha na sexta-feira de manhã, que a gente tem eu, a produtora, a co-produtora, a distribuidora no Brasil, e o agente de vendas internacional, a gente tem conversado bastante, a gente tem ouvido muitas pessoas que já fizeram campanhas antes, a gente teve a humildade de procurar produtoras, produtores, diretoras, diretores que fizeram as campanhas de seus filmes anteriormente, e aqueles que toparam conversar conosco têm nos passado suas experiências, a gente tem ouvido muito, de, sabe, Walter Salles, Paulo Barreto, a gente está conversando com a galera, pessoas que lá nos Estados Unidos também já fizeram campanha para entender como é, e aí é assustador, se eu contar para vocês, vocês falam, meu Deus, por que vocês se meteram nessa enrascada? Você fala assim, o que a qualidade do filme tem a ver com isso? Que doideira, você tem que fazer de tudo para convencer os jurados a assistirem o filme, e está tudo certo. Eu tenho certeza de que se os jurados virem o filme, o filme passa a ter chances reais de estar lá. Agora, convencê-los, meu amigo, é um troço, é um negócio pesado. E aí a gente está bolando estratégias, a partir do que estamos escutando das pessoas que já fizeram campanha, a gente está traçando as nossas estratégias para tentar chegar lá agora, começo de novembro, com o nosso filme, mostrar para as pessoas, e, enfim, nos deram essa incumbência, vamos lá cumpri-la. Sim. Você já tem um parceiro internacional americano nisso? Ainda não. A gente está batalhando essa distribuidora americana, porque a gente já entendeu que é super importante essa distribuidora americana. E aí, graças a amigos e amigas que estiveram, começaram antes de mim no cinema, que já trilharam esse caminho, a gente está travando contato com algumas distribuidoras para tentar fazer essa parceria, porque a gente entendeu que é muito importante. Legal. Quer dizer, neste momento, hoje, outubro, como o filme ainda não tem um parceiro americano, não tem uma previsão de estreia nos Estados Unidos. Ainda não. Neste momento. Ainda não. Legal. Mas é aquela coisa, só o fato de ter sido escolhido pelo país, já aumenta todo o interesse em torno dele, né? Sim, sim, com certeza. Legal. Ali, queria te agradecer muito aqui a presença no Mostra Conversa, te dar parabéns por toda a carreira, acho que você é o cara único no cinema brasileiro que conseguiu, bem que naturalmente, tenho certeza que não foi nada uma coisa calculada ou pensada por você, mas você começou a fazer documentários fantásticos, tanto em curta quanto em longa, depois você empreendedor para a ficção de uma maneira muito sagaz, muito encantadora, fazendo filmes muito diferentes entre si. e ainda vou esticar propagando você aqui e falar que o Ali também tem projetos de televisão maravilhosos. Eu confesso que ainda não tive tempo de ver o caso Evandro, mas eu sei que é uma das minisséries mais elogiadas dos últimos anos, se inscreve muito nesse gênero true crime, que são casos verídicos de crime que a Netflix e outros streamings ajudaram a difundir, mas está super elogiado, eu já ouvi, sem brincadeira, 500 elogios do caso Evandro, então também estou curiosíssimo para ver. Estou esquecendo coisa em TV, né, recente, fala aí. Nossa, eu fiz o Irmandade para a Netflix, Carcereiros para a Globo, Irmãos Freitas, que hoje está na HBL Max, e estou agora aqui fazendo uma série para a Amazon. Você dorme o quê? Quatro horas por noite ou alguma coisa assim? Não, eu tenho uma rotina bem, eu durmo oito horas por noite, faço exercício todo dia, sou um cara bem de nada. Olha, Nilson, você é um cara de escrever de manhã, você pensa de manhã, roteiro e tal, ou você é mais da noite? Não, quando eu estou, eu funciono de dia, eu sou muito diurno, a noite para mim é feita para dormir e eu beber e dançar. Eu escrevo sempre quando estou escrevendo durante as manhãs. Entendi, é isso, faz toda a diferença, com certeza. Completamente, eu não sou nada da noite, a noite me deprime, a noite me deixa mal. Entendi. Ah, e lembrando aqui, o filme passa na mostra, mas já está com data de estreia nos cinemas, 25 de novembro é isso, 25 de novembro, o filme estreia nos cinemas aqui no Brasil e Oxalá em outros países. É isso, apenas nos cinemas de 25, logo em breve, logo depois, em algum momento, esse filme. Exato. Está ótimo. Ali, muito obrigado pela participação aqui, boa sorte para o filme. Muito obrigado, eu que agradeço o bate-papo aí, nos vemos aí na mostra. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto